Start Recording Eu já coloquei um ciclo para cá, olha a lambada Você é grande? Foi? Falei em cima dela Vou continuar aqui ainda Você já pensaram, olha a lambada Lambada Lambada, lambada Seca Tem saída na frente ou como? Tenho Vou entrar aqui se tiver Muito rápido Não vai adiantar, né? Adiantou Coisa boa Adiantou Mas dava para ir continuar Mas estava com medo de ir De sair, né? Vai para parar de se lascar Vai pessoal Você sai aqui, olha Olha o que? Você sai aqui, olha As horas e quarenta aqui Você vai levar uns tabéis Isso é modelo de susto, mano Olha o que é isso Fiz da festeira Olha lá Olha essa placa, olha A confusão vai dar agora aqui, olha Vamos para a outra placa Vamos para lá Como é que está a pista? Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Belo Horizonte, olha Estete Alagoas, olha Estete Alagoas, olha Estete Alagoas Estete Alagoas Ela te perguntando Achei que ela vai dar certo Não é Você vai falar assim, olha Está com o escuro e você vai falar Ai Ai, neidinho Pedindo socorro Socorro Mas eu falei Ai, meu pai já Já fica É... Ele se assustou Ele se assustou Enfrentadão. Vocês também estão com o buraco. O seu pai foi parar no Ceará com as placas? Não foi? Meu pai foi para o Ceará, quando foi? Em 2014? Em 2013. Em 2013? Meu pai não sabia ali. Falei mais uns três carros. Quando chegou ali o treino que saiu dele, ele pegou para Rio do Norte, né? Ele andou uns 200 quilômetros, né? Para as esquerdas ali, sendo que ela é para ir direto. Você faz o balãozinho, né? Ali para o glaseiro, né? Ele foi para a esquerda. Foi parar lá? Eu achei. Ele foi para o Rio do Norte, né? E aí, pessoal. Atenção. Radar 70. O que? É só. Aí, pessoal. Já estamos aqui a zero. Conecta aqui, né? Ficou. Graças a Deus. Estamos mais perto da casa, né? Vamos fazer um vídeo aqui de uns seis minutinhos para a gente parar, né? Da frente. Está na frente tem uma pedagem, né? Agora tem uma pedaginha ali. Cuidado com uma pistolinha. Vai correr de mais esquina. Certo. Vai para o lado. É isso aí, Gardena. Estamos passando aqui. Já perto de... Já sabem dizer. Na 040, né? Já perto do Juno Max, né? Estão passando com o Juno Max, que está para o lado do Norte também lá, pegando praia, não sei. Pusou umas fotos. Pusou umas fotos ontem, não. WhatsApp. Ninguém. Não tinha que ver as fotos porque eu não vi foto lá, não. Puta surfando, hein? Aqui. Não sabia que aqui, Betinho, tinha mar. Os caras ovos indo no mar. Imagina, ó. Abraço, moleque. É nóis, hein? Agora vai que aqui, Betinho, tem mar. O que ele precisa de mar? Beijo. Isso aqui, hein? É. É isso aí que rola a amizade que a gente tem um com o outro e a brincadeira que a gente faz. É isso aí. Certo? Fala, pessoal. Tem mais lembração aí? Fui. 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 Fui.